Para ter uma ideia, eu trabalho para o Bayern de Munique nessa área de marketing. Sou representante do Bayern de Munique para o mundo todo. O Zé Roberto, que jogou no Palmeiras, ele chegou e falou assim, pô, Cavalinho, eu queria trazer uma escolinha do Bayern de Munique aqui para São Paulo. Está tudo montado já o esquema nosso. Eu falei, Zé, eu posso te apresentar, mas o negócio não é fácil, não. Porque você tem que seguir todo um esquema que é o clube que indica para você o que você pode fazer e o que não pode fazer. Não é assim, você tem dois campinhos de futebol, três campinhos de futebol, coloca o emblema do Bayern de Munique e vende como sendo o Bayern de Munique. Tem toda uma construção que você tem que seguir as normas de padrão do Bayern de Munique. Academia, padrão Bayern de Munique. Então, é coisa de outro mundo, não é para qualquer um. É uma franquia, né? É uma franquia. É uma franquia, você tem que seguir um padrão. Então, não é para qualquer um, não, pô. Não é para o Zé Roberto, não é para qualquer um, Zé Roberto. Não é assim, não é para o Roberto. Você imagina se a gente consegue trazer aqui, não? O Zezinho, desculpa aí, foi mal parceiro. Mas, é assim, sabe, eu falo não é para qualquer um, porque não é a pessoa pensar que ele tem uma chacrinha com quatro, cinco campos de futebol que tatua aqueles campinhos ali, usa só no fim de semana, que ele vai colocar o emblema do Bayern e pronto. Está tudo certo, né? Não, cara, não é. Por isso que é o Bayern, né, Elber? Tem metodologia também. O Bayern tem escola licenciada, não? Tem, tem. Aí tem uma metodologia para ensinar a molecada. Antes da pandemia, passava na China lá quase duas vezes no mês, estava viajando pela China, observando essas escolinhas que a gente tem na China, Tailândia, Estados Unidos, para ver se eles estão fazendo aquilo que foi passado para eles. E aí vão os treinadores do Bayern de Munique também para dar aula para os treinadores no país, né? Que legal, cara. Porque não adianta a gente chegar lá com os nossos treinadores, ó, vocês vão treinar da nossa forma. Aí você vai adaptando e tal, mas tem todo um padrão de treinamento de estrutura do Bayern de Munique. É interessante. É muito legal. É interessante. Mas não é para qualquer um, assim que eu falo, a gente não quer vender para vender, colocar o nome do Bayern de Munique. Não, tem que ser pessoas na China mesmo. A gente pegou o quê? Prefeitura. Por quê? Porque os alunos aí não pagam um centavo para jogar futebol. A prefeitura banca tudo, e aí está lá o nome nosso, do Bayern de Munique, e os garotos podem participar sem pagar nada. Você vê, é pelo futebol mesmo, não é pelo dinheiro. Porque o presidente chinês quer que a Copa do Mundo seja lá em, ou queria em 2026, 2030, agora parece que já mudou um pouco, mas eles estão querendo fazer uma Copa do Mundo lá e ele quer preparar melhor, e a gente fala, o que pode preparar é a categoria de base. Não adianta você comprar jogadores igual comprou nos últimos anos aí, milhões, milhões, milhões pagando para estrangeiro, que não vai melhorar muito. Exatamente. Tem que melhorar a essência, né? Tem que melhorar a essência. Porque quem vai representar o país são os chineses, não são os estrangeiros. Lógico, o estrangeiro, essa adaptação, esse conhecimento que eles estão levando realmente do Bayern, a formação, isso é importante demais. Porque aí ele vai formar a essência dele. E lá você acha, não é possível que você não vá achar, é muito chinês que mora lá ou é? E aí E aí E aí